A CIDADE NO BRASIL Tudo aquilo que sonhou Basta ver no céu a estrela que passar Se tu não souberes ver O que vai acontecer Essa estrela tudo poderá fazer O que vai acontecer de bom Já chama cabalai naquela estrela É preciso acreditar E a estrela transformar Em realidade O que se sonhou A CIDADE NO BRASIL